Foi realizada na madrugada desta quarta-feira uma operação conjunta entre o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, a Polícia Rodoviária Federal e o Governo do Estado do Ceará, que transferiu 20 presos do estado vizinho para o Presídio de Segurança Máxima de Mossoró. Quem traz mais informações é o repórter Rafael Lopes. A operação conjunta começou por volta das duas horas da madrugada e perdurou até as quatro e meia da manhã. No total, foram transferidos 20 presos trazidos do estado do Ceará e que logo mais serão transferidos para outras quatro penitenciárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essas vagas foram disponibilizadas desde o último dia 4 de janeiro, mas a transferência só pôde ser feita depois que o governo do Ceará definiu os presos a serem transferidos. A operação foi motivada depois dos últimos ataques ocorridos no estado do Ceará, que vive uma crise na segurança pública. Nos últimos dias, vários ônibus foram queimados, bancos, prédios públicos e até lojas foram alvos de vandalismo e depredação. No total, mais de 40 municípios já registraram ações criminosas. Após os ataques, tropas da Força Nacional e policiais da Bahia foram enviados ao Ceará para ajudar no combate à crise. Rafael Lopes, para o TVU Notícias.